Já as atletas do Karatê de Sara tiveram destaque nos Jogos Escolares Brasileiros. É o esporte transformando vidas de crianças e adolescentes aqui da nossa região. Um feito histórico para o Karatê de Sara. As atletas Emily e Kaila representaram o município e garantiram lugares no pódio dos Jogos Escolares Brasileiros em Brasília. Foram duas medalhas de ouro e uma de bronze. A Kaila tem 12 anos e conquistou o bronze na categoria Kumite até 42 quilos. Representar a minha cidade, representar o meu estado foi muito bom, foi incrível. Eu treinava 100%, eu dava muito mais de 100% de mim, eu dava 101%. A Emily, de 14 anos, conquistou duas medalhas de ouro nas modalidades Kata e Kumite. A primeira atleta e sarense a subir no lugar mais alto do pódio, em duas modalidades diferentes. Uma emoção muito forte, eu não consigo parar de chorar de emoção. Meu último ano e fechar com duas chaves de ouro, todo mundo me dando parabéns e animando. Foi uma sensação muito feliz, muito realizada mesmo. A preparação para a competição nacional, que teve a participação de mais de 250 alunos, começou em julho do ano passado, com uma rotina de treinos de três vezes por semana. E deu, então, a gente intensificou os treinamentos cada vez mais fortes, focando no objetivo da medalha das duas. E aí a seletiva aconteceu em Criciúma, agora em agosto. Formou a seleção catarinense, que foi para o Campeonato Brasileiro. E nós levamos 32 atletas para essa seletiva, onde só passava o campeão. E nós tivemos essas duas classificadas. Kata e Kumite são duas modalidades que exigem esforço físico e concentração. O Kata individual é uma apresentação de movimento sem contato. Como se fosse uma defesa, ataque, contra-ataque, com adversário imaginário. Já o comitê, não. O comitê é com luvas, botinhas, onde o contato existe, fazendo a pontuação. As atletas fazem parte de uma associação de ISARA, que oferece aulas gratuitas de Karatê para jovens de 5 a 17 anos. Atualmente, mais de mil alunos participam das aulas. São vidas que são transformadas por conta do esporte. No começo era mais para o lazer, brincadeira. Daí, de um tempo para cá, eu fui tomando gosto, indo para o campeonato, ganhando, perdendo. Aprendendo a lidar com essas emoções. E agora é minha profissão. O Karatê entrou na minha vida, eu mudei. Eu era uma pessoa tímida, eu não conversava com ninguém, eu não tinha amigos. E hoje em dia, eu já tenho vários amigos. O Karatê aqui, eu já entro da parte, já veio um monte de gente abraçar. E hoje em dia, eu já tenho um monte de gente abraçar.